Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no provador das lojas Pernambucana na cidade de São José dos Campos. Eu separei algumas peças aqui das lojas Pernambucana, vi que a loja Pernambucana também está com saldo e algumas peças também novas também. Há muito tempo também que eu não fazia o provador da Pernambucana, então hoje eu resolvi fazer. Vou começar aqui falando por esse conjunto aqui que eu enviei uma saia, jeans e uma blusinha de viscose. A blusinha de viscose é um verde estampado, uma estampa bem miudinha mesmo. O decote dela é um decote princesa, tem um babadinho embaixo e a manga é uma manga bem larguinha e tem uma marração aqui na manga. A saia é uma saia jeans, o comprimento dela para mim ficou bom. Ela tem umas costuras aqui do lado, olha para vocês verem, e depois também tem os botõezinhos frontal. O botão ele é coberto com o próprio tecido, tá até um pouquinho abeludado. E atrás ele tem dois bolsos e uma costura. E aí E aí E aí Então é isso, o meu bem montado aprovado na próxima próxima semana. Olha que lindo esse conjunto, é uma saia e blusa, é uma tecida de poliéster, é um cropped, esse que eu peguei eu tava no P, olha que graça. Ele é estampado, tem um fundo branco, depois tem esses detalhes que é de folhagem na cor azul marinho. Aqui na manga, ele tem um elástico na manga, tá, então ele estica, aqui ele faz um decote V, faz um decote V bem estreto, depois tem um franzidinho aqui, olha, bem lindo de levinho mesmo. Uma saia longa, um do vaso marinho, e tem um fogo por baixo, essa tem fogo, olha que legal, essa tem fogo. Agora o que eu vou escondendo aqui, vamos ver atrás, olha que bonito, atrás é uma saia que tem bastante tecido na rodada. Aqui tem uma costura, tá vendo? Depois tem as duas marinhas, então tem bastante tecido, deixa eu arrumar aqui. Essa costura na verdade é a costura do lado, é que tava corta no meu corpo. E atrás é um cropped, olha, não é muito curto, pra mim até emendou o tamanho do cropped dali, emendou com a saia que foi parecendo um vestido. Mas é um cropped, olha, pra vocês verem. Tá vendo? Acho que teria que pegar o PP, que aí ele ficaria mais certinho, porque aqui é quando eu solto no corpo, aí ele emenda aqui com a saia, que é a saia em uma saia de mais alta. Mas olha que graça. Linda, linda essa saia aqui. Deixa eu falar o preço dela pra vocês. Essa eu peguei a tamanho do PP, tá saindo por R$119,90. A blusinha. A blusinha tá saindo por R$49,90, eu peguei a M. Ah, eu peguei a M, então teria que ser a P. Isso aqui é errado, então teria que ser a Fê. Porque aí a P ia ficar certinho aqui, com a saia fica mais assim, com o tinto lá. Agora que graça. Nossa, eu não sei vocês, mas achei perfeito. Esse conjunto aí ia ficar assim a febrinha, um pouquinho, um pouquinho só de pé, minha moça. Tá bom justo, né? Porque ela é mais larguinha aqui, assim, ó. E ela é 100% poliéstia, mas não é assim, tá? Ela é mais fresquinha. Liguei montado, apresado. Vamos lá pra próxima peça, tá? Aqui ontem é um conjunto aqui de calça e uma blusinha. Eu peguei uma blusinha mais arrumadinha, tá? Esse é um lugar, inclusive, vai se apresentar na promoção. R$19,90. Um tecido dela, um tecido daqueles que não é uma roda, sabe? Parece um crepe. Eu não olhei na etiqueta, mas parece um crepe com um algodão. Um azul dele, um azul marinho, agora eu vou rolar o decote dele, o decote quadrado. Tem essa alzinha mais grossa. E eu coloquei com essa calça, uma calça de um tecido da algodão, 100% algodão. Uma calça de lista, tá vendo? Olha, parece uma cigarrete. Vai ter sido bem gostoso mesmo. Tem um elástico bem grosso aqui na cintura, depois tem esses botõezinhos aqui. E o bolso do valo, tem aquela calça mais arrumadinha. Então, o conjunto assim, pra gente, dá até pra trabalhar, dá pra ele só. Vou jogar um tênisinho aqui, vou, porque eu vou falar um pouco mais casual. E colocar uma sandália, fica um pouco mais arrumadinho, que dá pra ir pro trabalho. Deixa eu mostrar atrás pra vocês. A calça é um pouquinho transparente, em colocar a bolanagem e recebe. Tá vendo? É bem bonito, olha. Olha, tem um elástico. Tá vendo? Eu acho que esse elástico deu uma realçada aqui na cintura. Deixou com mais bumbum, depois ela vai afinilando embaixo, olha. É um corpulho. Depois tem essa listra aqui na cor azul marinho. Então, eu coloquei com essa blusinha aqui, que eu acho que combinou. Olha pra vocês verem. Não tava perto, tava longe, mas eu peguei essa calça e saí procurando uma blusinha que combinasse. E achei essa blusinha aqui e ficou um look mais arrumadinho aí. Eu não sei vocês, mas eu achei que essa combinação aqui ficou bem legal. Até a lista de comprar também, vocês pegam uma peça, né? Às vezes tem um conjunto ali, você não quer levar o conjunto, você pode procurar uma outra peça que combina. E no caso aqui, essa aqui deu certinho. Gostei desse produto aqui, me serviu certinho. Que sou baixinho, então afasta o tamanho ideal pra mim, olha. Um pouquinho até de canela amostra. E é um tecido bem fresquinho, que é algodão. Então é isso, montado, aprovado.